Música Bezikfulan idaona atividade de investigação sira e a Comissão Anticorrupção Parado, tamba laia Comissário Fonkak, rafou em Parlamento Nacional, termina dia mandato Comissário 60, ser jornaim, tamba atividade de investigação roto precisa despais do Rússi Comissário. Não é direcção de investigação criminal KAK, ralauda esse serviço, anessan simu queixa no analisação. Primeiro, comissário Fonkak, rafou em pessoal técnico investigador, processo inquérito no Atos Neve, no Ministério Público de Bilega, Kazui Saruca, em âmbito do processo judicial. Então, nós até temos que, comissário, assegura coordenação pessoal técnico investigador com autoridade judicial sira. E depois, em parte, nós até temos que, comissário, controlar a legalidade, ralauda seira, não diligência, prevenção, não investigação criminal, nem a comissão ralauda. Então, nós temos que, comissário, poder tomar para a comissária. O investigador sira, diretora o investigador sira, ralauda o serviço, tu ir de, para a comissária, para a comissária, para a comissária distribuir. Antes, o Parlamento Nacional, a Carta-Oficio número atosat, rua Nulurasingualu, para a Rindua, rua Nulurasingualu, para a Quinta. Presidente do Parlamento Nacional, Anuseto Gutiérrez, e Aloron Lima, Fulano Abril Tinane, que é comissário, 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 anticorrupção, para o mandato da TOLU. Mas, agora, o comissário, 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 que lidera a instituição, refere-me. Tito Silva, Leopoldine de Carvalho, GMN.